Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em Importanta Digitais de Concurso Público. Hoje nós estamos aqui com o Lucas, que foi aprovado no concurso da Petrobras na ênfase 16. Muito bem-vindo, Lucas, e para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu vou pedir aí para você se apresentar para o pessoal, falando o seu nome completo, onde você mora, a sua idade, se você não se importar também, é claro, sua área de formação e reforçar aí a sua colocação para essa ênfase no concurso da Petrobras. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, Lucas Nascimento de Andrade. Eu tenho 23 anos, fiz, inclusive, na semana do resultado, meu aniversário. Entrei num mundo dos concursos aí recentemente, esse foi praticamente o meu primeiro concurso, o Estratégia me ajudou muito em relação a isso, porque eu era, na realidade, eu ainda sou um concurseiro iniciante, posso me dizer assim, né? A minha formação é de engenharia, eu sou engenheiro de produção, né? Então, querendo ou não, isso me ajudou muito a assimilar também os conteúdos da parte de suprimentos, que foi minha ênfase. A minha preparação, ela começou basicamente em janeiro, né? Eu descobri o Estratégia em janeiro, inclusive, a prova era em março, ou seja, eu tive aí praticamente três meses de preparação. Eu lembro as datas exatas, no dia 7 de janeiro, eu estava conversando com minha namorada, que ela também prestou o concurso, inclusive, e aí a gente estava pesquisando plataformas de curso para a gente poder estudar, né? E a gente estava optando por plataformas que nos dessem uma base muito grande por a gente ser iniciante, né? Então, foi aí que eu achei a estratégia, eu vi um apanhado de conteúdos muito grande, né? E isso nos ajudou muito, porque por a gente ser iniciante, a gente precisava desse apoio, das trilhas, enfim, dos PDFs, que inclusive os PDFs nos salvaram muito, até por questão de tempo, né? Eles são muito... Além, eles são densos, eles são complexos, mas eles são fáceis de entender, né? Eles são complexos, na verdade. E aí isso nos ajudou muito, me ajudou muito na preparação, né? Uma semana depois de eu ter assinado a plataforma, eu fui demitido do meu emprego. Então, isso meio que me ajudou a me preparar, porque eu tive mais tempo, né? Então, essa demissão foi o que me impulsionou a estudar de fato. Após a demissão, eu tive mais ou menos aí sete a oito horas de estudo por dia, só que eram estudos intercalados. Eu estudava duas horas pela manhã, só que pela manhã eram sempre questões, eu acordava sempre fazendo questões, né? Tem uma partezinha lá do Estratégia que dá para a gente fazer as questões, colocar os filtrosinhos, eu fazia as questões. À tarde, eu ia para os PDFs, revisava os PDFs, sempre revisando, né? Sempre uma parte de conteúdo novo e uma parte de revisão. Eu fazia revisão praticamente todos os dias, né? Isso me ajudou muito também, porque o conteúdo, a gente sempre fica relembrando do conteúdo. E na parte da noite, era quando eu tinha mais tempo, eu via as videoaulas. Então, basicamente, a cada turno do dia, eu usava uma parte específica do Estratégia. Ou seja, tudo que eu queria, estava lá. Então, isso me ajudou muito. Eu acho que foi um tempo particularmente curto de preparação. Três meses para o concurso da Petrobras, que foi só reforçando a minha colocação. Eu fiquei na posição 24, dentro das vagas diretas. Eram 57 vagas diretas, mais 350 de cada reserva. Para a gente ter noção da dimensão, foram 30 mil inscritos, né? Então, uma quantidade aí considerável, né? Você ser 24 de 30 mil, né? Sendo praticamente o concurso. E três meses de preparação. Então, foi algo que me marcou muito. E eu, particularmente, estava esperando essa entrevista, porque era uma forma de agradecer, realmente, pelo trabalho que vocês fazem, pela seriedade que vocês fazem. Até pelos professores também, não sei se chegará até eles. A forma como eles conduzem as aulas de uma maneira mais leve, enfim. Eu não vou lembrar agora de todos os professores, mas o professor de matemática, o professor da parte de administração, enfim, são vários aqui que... Eles têm, parece que realmente, um domínio, né? Não só do conteúdo, mas eles entendem o que nós, concurseiros, estamos passando ali depois da tela. É como se eles conseguissem se conectar mais com a gente, né? Então, facilita muito o aprendizado. Sim. Eu acho que, no mais que eu me lembre, agora é isso. Eu ia até te perguntar o que foi que te motivou a ingressar nesse universo de público. Perfeito. Nessa empresa que eu estava, ela é uma empresa pequena aqui da... Sim, eu sou de Campina Grande, Paraíba. Terra boa, hein? Exato. Terra do São João. Esqueci de contar essa parte. E eu estava nessa empresa, e eu via que o ambiente estava pequeno para mim, entende? E eu estava com a sensação de que eu poderia alcançar novos voos. E voos mais tranquilos, vamos dizer assim, né? Eu conversava muito isso no ano passado, que a empresa privada, ela não nos dá a segurança que o concurso nos dá, né? Eu sempre falava, ó, eu estou aqui, estou no cargo bom, ganho relativamente bem, mas a semana que vem eu posso não estar. E foi justamente o que aconteceu. O fato de eu estar nessa virada de chave aconteceu no final do ano passado. Ali, novembro, dezembro, por ali, eu entendi. Pô, eu acho que eu estou no caminho errado. Vou reajustar a rota e vou para cá porque eu acho que faz mais sentido, é mais seguro para mim e para o meu futuro, né? E até por questões de, enfim, salariais, qualidade de vida, almejar, né, voos maiores, porque lá, querendo ou não, por ser uma empresa menor, não tinha mais para onde subir. E até empresas maiores também, até tem, porém, a questão da estabilidade pesa muito, né? A gente percebe que, hoje em dia, o mercado está muito volátil. Então, quanto mais segurança a gente tiver, eu acho que melhor. Foi essa a virada de chave que eu tive para poder ingressar nos concursos públicos. É, e aí você trouxe para a gente, né, essa etapa da sua demissão, que foi uma semana depois de você ter adquirido o nosso material. Então, você teve uma rotina mais tranquila em questão de cargo horário, mas, em contrapartida, tinha uma pressão muito grande, né, de uma pessoa ter sido bem demitida de um emprego, ter logo que adquirir uma nova ocupação, né? Então, você depositou ali todas as suas fichas nesse concurso para a Petrobras. Foi, foi basicamente isso aí. Eu, literalmente, eu depositei todas as fichas. É como se ali, por incrível que pareça, eu meio que sentia, né? Eu acho que talvez isso até seja bom para a nossa preparação, o fato de ter confiança, né? Eu conversava muito isso com o pessoal que era mais próximo aqui, minha namorada, enfim, minha família. Eu sentia que eu iria passar. E eu falava isso com uma tranquilidade muito grande. Ó, eu vou passar. Eu vou, eu vou... Eu estou fazendo planos para um, dois anos. Aí o pessoal até falava, pô, mas como é que você está fazendo um plano desse? Você passa primeiro? E eu dizia, não, eu vou passar. Porque eu estou fazendo uma preparação robusta. Eu tenho ciência do que o que eu estou vendo aqui vai estar de acordo. Sim, é outra coisa. A questão dos simulados que eu não falei também. Eu fiz, eu acho que sete simulados no Estratégia. Caramba! É muita coisa por três meses. Exato, sete ou foi seis. Eu acho que, enfim, foi todos. Todos que disponibilizam, eu fiz. E eu fiz o simulado da maneira que deve ser feita. Cronometrei, fechei o quarto, não saí de jeito nenhum, só para tomar água, né? Simulando, de fato, o dia de prova, né? E esses simulados, eles me ajudaram muito, muito. Por quê? Como eu sou da área de engenharia, eu gosto muito de planilha, né? Então, eu... Todo simulado que eu fazia, eu planilhava as questões que eu acertei, as questões que eu errei, por assunto, enfim. E fazia um percentual. E aí, eu lia esse... Eu criava, basicamente, um dashboard e eu entendia, pô, percentualmente. Onde é que eu estou melhor? Onde é que eu não estou? Percentualmente. Onde eu consigo crescer mais? Porque, por exemplo, tinha... É muito importante essa análise. Eu vou dar um exemplo aqui. Direito tributário. Geralmente, eram quatro questões no simulado, conforme a prova. Se eu acertasse três questões, dava 75%. Em tese, é baixo. Só que o meu ganho, concorda que é só uma questão, de 75% para 100%, enquanto outras disciplinas em que eu tinha, por exemplo, 80%, mas a quantidade de questões era maior, eu estava com um percentual maior, mas em termos de questões absolutas, eu tinha muito mais para crescer. Então, eu sempre fazia essa análisezinha juntamente com o simulado. Isso me ajudou muito, porque eu fui para a prova entendendo onde é que eu estava bem, onde é que eu não estava. Isso me ajudou durante a preparação também, porque eu nivelava muito a revisão por isso. O assunto de administração geral, eu estou bem, dá para eu revisar um pouco menos do que a parte de contabilidade, que é mais chatinha, eu não estou indo tão bem no simulado. Então, o simulado foi praticamente o pré-jogo. Eu até comentei que tiveram alguns simulados que eu achei mais difícil que a prova. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. A gente faz com que o treino seja difícil para que o jogo seja fácil. Exatamente. É basicamente essa linha de raciocínio aí que o Estratégia usa, e eu gostei muito. E, gente, a gente pode perceber que a qualidade do material do Estratégia é comprovada por meio dos alunos. Olha só o Lucas, que está aí no seu primeiro concurso, aprovado na Petrobras, com toda essa estrutura de estudo, que é tão difícil. Tem concurso que para chegar nesse nível aí de autoanálise, percepção, demora anos. E você, no seu primeiro concurso, já tem aí esse autoconhecimento, já sabe como se organizar, e isso é excelente. Principalmente pelo pouco tempo que você tem. Parabéns mesmo, de verdade. E tenho certeza que outros concurso que assistirem esse vídeo vão concordar comigo. E, Lucas, você já adiantou aqui que usou PDF, simulado, que tudo que tinha direito você usou, né? E aí nessa rotina, você revisava. Todo dia você tinha alguma matéria de revisão. Teve algum conteúdo que foi, assim, seu calcanhar de Aquiles, que você teve mais dificuldade? Como foi que você contornou essa dificuldade? Eu acho que o principal foi contabilidade. Contabilidade foi durante toda a preparação. Na realidade, o assunto em si, quando eu li os PDFs, assisti às aulas, ele, a priori, era tranquilo. Só que quando eu ia para as questões, que é realmente onde a gente sente o clima, eu percebia que eu não estava tão bem assim. Então, eu praticamente revisava contabilidade todos os dias. Praticamente todos os dias. Outros assuntos que eu também pesei um pouco na revisão foi a questão de licitação, a partir de direito administrativo e direito tributário. Porque são assuntos que eu, naturalmente, não tenho tanto contato. Porque como eu venho de um curso de engenharia, eu não tive muito contato na minha formação com a parte de direito, a parte de leis, enfim, os artigos. Então, essa parte aí eu tive que dar um pouquinho mais de atenção. E me ajudou, porque foram, inclusive, matérias que eu me dei bem na prova. Até melhor do que algumas outras, né? Para a gente ver o peso aí da revisão. Então, a gente acaba que... Isso, às vezes, até é um erro, né? A gente acha que está bem demais em um assunto. Deixa de revisar. E acaba que, querendo ou não, a gente acaba esquecendo alguma coisa, enfim, no dia da prova. Então, basicamente foi o quê? Contabilidade e as matérias de direito. Direito tributário e licitação. E, Lucas, agora para a gente concluir esse nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão iniciando nessa trajetória de concursos públicos, né? Estão aí com medo, talvez. Deixe aí a sua mensagem pessoal para esses concurseiros. Olha, assim, o que eu posso falar é que não desistam da caminhada. A gente sabe que a caminhada, o percurso ali, ele é um pouco árduo, mas quando a gente atinge o objetivo, realmente a gente vê que vale a pena. Eu costumo dizer que um ano, dois anos de preparação não são nada perto de uma vida, né? Que a gente consegue proporcionar para nós mesmos e para a nossa família, né? Para nossos pais, enfim, nossos irmãos, esposos, enfim, filhos. Então, o que eu realmente quero dizer aqui é que continuem na jornada, né? Não tenham medo de ser iniciantes. Eu sou iniciante, né? Eu comecei realmente sem saber de nada, não sabia nem o que era, enfim. Literalmente, eu não sabia nada. Então, é possível. É possível chegar lá. Eu ainda não parei. Inclusive, eu pretendo fazer novos concursos, inclusive da Petrobras de nível superior. Então, eu vou continuar na mesma jornada, talvez até melhor. Pretendo me aprimorar novamente com estratégia, né? Então, o que eu posso falar realmente é isso. Sigam a jornada que uma hora a gente consegue atingir os resultados. É isso aí, Lucas. Parabéns de verdade, de verdade mesmo, aí pela sua culta trajetória, mas assim, tão admirável aí nesse universo de concursos públicos. Você vai continuar, você vai ser aprovado novamente e eu tenho certeza de que você vai voltar aqui no nosso canal e que eu tenho o prazer de mais uma vez bater esse papo com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E pra você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados, os mais diversos dos testes de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante e se assim como o Lucas você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do mercado, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.